Música Eu me lembrei em cima da hora também Música Está puxando do live né? Música Música Miserável Claquete Vamos saber qual é o que está valendo Claquete número 50 Música Um, dois, três. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta? Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta? Cheguei a chocosão Você só gosta do que não se importa Já foi a maior alegria do meu coração O meu Deus virou minha maior decepção Podia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta? Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta? Cheguei a chocosão Você só gosta do que não se importa Cheguei a chocosão Cheguei a chocosão Vai beber Estou raspando o que é a ver A chocosão Terclock